O bonde ta passando, putaria conversou mulher Joga essa rateta, hoje a tropa quer caô Vai na via joga nessa puta, hoje ta maravilhoso Vai na via joga nessa puta, hoje ta maravilhoso Se ficar balançando, vai ganhar sua pirocada Tom batom batom com a safada Quem lá via foda, puta que pariu Quem lá via foda, puta que pariu Toma, Toma, Toma safata, Toma, Toma da nada Se fica balançando, bagaia só pirocada Toma, Toma, Toma safata, Toma, Toma da nada Toma, 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 Toma Toma, 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 Toma Toma, Toma, Toma 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 Toma